Agora a gente fala da prisão de um suspeito de ter assassinado um jovem no início da manhã de ontem em Caratinga. Olha lá, a gente contou esse caso aqui, né? A gente contou esse caso aqui. Aquela seta tá mostrando aonde exatamente a vítima vai cair, ó. Vem andando, já atingida, não consegue mais, cai. O Miguel Brás falou desse caso aqui ontem no Balanço Geral, né? E é ele mesmo que entra as atualizações, né, Miguel? Miguel, você tem algo pra comentar, algum desdobramento que tenha acontecido? Se já aconteceu a prisão, a identificação? Obrigado, viu, Miguel? Você vai falar isso aqui. Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Na verdade, os dois suspeitos do assassinato de Victor Manuel Coelho da Silva, de 19 anos, foram presos ontem mesmo pela polícia militar em Caratinga. Como a gente já repercutiu este caso aqui no Balanço Geral de ontem, Victor foi morto a tiros enquanto levava a companheira dele para a unidade de saúde no bairro Esperança 1, em Caratinga. De acordo com informações da polícia militar, o crime pode estar relacionado com desavença entre traficantes de dois bairros lá da cidade. Portanto, a gente tem a participação do tenente da polícia militar, o Frederico Anderson, que conversou com a imprensa e traz outros detalhes sobre a prisão. Vamos acompanhar. No decorrer das diligências e levantamentos, chegaram informações fidedignas, né, de pessoas, de informantes que solicitaram o anonimato, indicando os suspeitos que a gente tinha levantado, né, a possibilidade de serem os suspeitos que a gente tinha levantado. Identificamos inicialmente o endereço desses indivíduos, tivemos que esperar uma melhor oportunidade para fazer essa verificação, que foi feita com um deles e ele foi preso. O indivíduo, eu não, é, nenhum militar de Caratinha conhecia ele anteriormente, mas ele guarda muita semelhança física com o garupa da motocicleta. O rapaz que nós aprendemos, ele tem 1,94 de altura, e no vídeo é possível que o garupa é bastante uma estrutura física muito superior ao piloto da motocicleta. Então, essas informações nos levaram a esse autor, né, juntamente com os vícios que nós conseguimos coletar, direcionamento de fuga, e apresentamos a delegacia para as providências necessárias da autoridade policial. A vítima tem passagem, ela tem ligação direta, né, com alguns crimes, alguns indivíduos que cometem o ilícito no Santa Cruz, posta muita foto em rede social armado, então ele já tinha uma vida meio ligada à prática de crimes aí. A motivação, nós temos acompanhado alguns conflitos entre o bairro doutor Eduardo e Santa Cruz. É uma disputa, sempre quando se perde de um lado, eles procuram vingança do lado contrário, né. Então nós temos alguns nomes que eles procuraram no bairro de Santa Cruz, não encontraram e durante esse percurso acabaram encontrando essa vítima. Então, inicialmente, parece que o alvo deles não era a pessoa que foi vitimada. Mas é um conflito que a gente procura acompanhar, mas achei a vontade deles. Você vê que eles deixaram muitos rastros para trás, né, durante o dia, com placa visível, rosto visível. A gente procura dar a resposta necessária. Pois bem, Nico, aí está a resposta da Polícia Militar em relação a este caso na cidade de Caratinga. O jovem de 19 anos, o Victor, foi morto com quatro tiros, a quase oito da manhã de ontem, no bairro Esperança. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Miguel. Obrigado. Depois você volta aqui no Balão Geral. É, o curioso é quando o policial comenta que talvez ele tenha sido morto de forma enganada, né? É, complicado, né? Complicado, né? Quer dizer, estava numa unidade de saúde, ele e aquela mulher. É uma mulher que corre aí na imagem, aparece de azul. Volta a imagem aí, bebendo, por favor. É, tem um movimento nessa imagem aí, ó. Isso, olha lá. As pessoas estão sentadas aqui, se assustam naturalmente com o barulho dos disparos, né? E aí, essa mulher que vem correndo na frente, ó. Ela vem após ele, na verdade, né? E ele não consegue mais andar, parece que ele está com um papel na mão, alguma guia, alguma coisa assim. E cai, aí ela já vai desesperada, já. Olha, para pedir ajuda, socorro, não sei. Ou correndo do atirador, né? Se ficar comprovado isso, que talvez ele não seria o alvo, né? Já é complicado o homicídio em si, né? Ainda um homicídio dessa maneira, a pessoa morrer ainda de forma, como diz o outro, enganada, né? É terrível, terrível.